E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vídeozinho rápido aqui Muitos seguidores pedindo aí, né Pra eu mostrar como comprar A... Pocah Bridge Usando o celular, né Que o pessoal gosta de comprar pelo celular Então vamos lá pessoal A corretora que eu utilizo aqui, ó É a Gate.io, tá Vou entrar aqui na Gate.io Se você não tem cadastro Link na descrição aí, é bem fácil, tá Entra aqui na Gate.io Loguei aqui, ó Primeiro você tem que ter Usdt, né, aqui na Gate.io, você pode mandar Seus usdt da Bynance Pra cá, eu vou deixar um cardzinho Aqui em cima, ó, mostrando Como que você manda usdt Aqui pra Gate.io Então pessoal, chegando aqui, depois que você Mandou seus usdt pra cá Você vem aqui no menu câmbio Chegando aqui nessa Tela, pessoal, você clica aqui em cima E procura PBR E aqui pessoal, vocês podem ver Que ela tem com o Ethereum e com o usdt Você seleciona o usdt Aqui no book de ofertas Aqui do lado direito Tem book de vendas E o book de compras Você clica aqui no número 1 do book de vendas Tá, aqui ó, número 1 E aqui seleciona quanto você quer comprar Eu colocar tudo aqui Clica em comprar Confirmar Coloque a sua senha de saque, tá E confirma Pronto Nossa ordem foi executada Vamos ver aqui, ó Tá aqui o book de compras Eu comprei ela aqui Um forte abraço Fique com Deus Qualquer dúvida Pode perguntar aí, tá pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau